E aí, de lá, você descobriu que existia Campinas? Você falou, é Campinas ou… Foi. Como você descobriu Campinas? Foi assim. Eu tinha uma amiga que se chamava Adriana Tucano. Mais uma, gente. Um beijo. É, gente, eu fico com medo às vezes. Quando eu começo a citar nomes, eu fico com medo que eu fico, gente, fulana, ciclano, beltena, só tá faltando o erro. Calma, gente, calma, calma, por favor. Você tá olhando muito calma, gente. Pode ser assim, calma, gente, calma. Aí eu fico assim, ó, calma, gente, calma. Então, aí o que acontece? Ela me falou que ela já tinha vindo pra cá, só que, na verdade, não era pra mim vir pra Campinas. Era pra você ir pra São Paulo. Na verdade, era pra mim ir pra São Paulo. Capital. Entendo, tava tudo certo pra ir pra São Paulo. Só que algo que até hoje eu não entendo o que foi que deu, assim, no dia de ir para a rodoviária, que eu vim de Itapemirim, né, como a maioria das pessoas que vem do Ceará, né, quando são pessoas assim, mais assim, né… Mais humildes, digamos assim. Tá. Vem de Itapemirim, que é uma empresa famosíssima, né? Primeira classe querida da champanhe, aqueles petiscos, amendoins, salgadinhos e biscoitos, sabe? É em TV e tudo, uma louca. Tá. Acho que hoje em dia deve ter, né, porque hoje em dia Itapemirim é uma empresa bem babadeira, né? Amor, eu não ando de ônibus, desculpa. Tá boa. Então, aí, chegando na rodoviária, ela falou assim, deu errado a gente ir pra São Paulo, a gente não vai pra São Paulo. Ela e você. Sim. Ué, daí do nada. Sou aí do nada. Na verdade, vinha eu e, assim, ela veio primeiro. E vinha eu e a Raquel. Né? Então. Beijo do… Beijo da Anitta. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta. Então. Aí, o que acontece? Vinha eu e a Raquel. E na hora de chegar na rodoviária, que a gente ia comprar passagem lá na hora, entendeu? Ela falou assim, vocês não vão mais pra São Paulo. Vocês vão… Eu tô vendo aqui direitinho, mas eu acho que vocês vão pra Campinas. Aí, eu digo, gente, como é que a gente faz? Como é que eu acho que a gente vai pra Campinas? A gente tá aqui agora. Como é que vai fazer? Aí… Não tinha passagem? O que aconteceu? Não, filho. Eu não entendi até hoje o que foi que aconteceu, mas eu acho que teve alguma tráquina. Ô, minha filha, vamos lá. Vamos ver um… Então, o que foi? É o que acontece. Aí, ela falou assim, do nada, ela falou assim, faz assim, vocês vão pra Campinas. Desse jeito. Faz assim, vocês vão pra Campinas… Mas a passagem não tava comprada? Não, ainda não. Foi na hora que a gente chegou. A gente falou assim, estamos chegando agora aqui na rodoviária. Eu vou no guichê pra comprar a passagem, né? Que era eu e a Raquelzinha. A Raquelzinha desse tamanho assim, gente. Só tinha cabelo. A bichinha, que ela tinha o cabelão preto, sabe? Morreu do que esse povo? Ai, gente… A Raquel fumava que nem uma condenada. Na hora de… Assim, na cama, assim, nos últimos suspiros. A última palavra dela foi que era um cigarro. E eu digo, tá, vai. Ô, meu pai. E a outra… E aí, a outra… Não, vocês falam, não, nem sempre eu perguntei isso. Que Deus atenha, desculpa. Elas cansaram. Cansaram. E no atual governo, eu também tava quase cansando. Mas deixa eu falar. Aí, o que acontece? Ela falou assim, então, eu acho que vocês vão pra Campinas… Eu acho que vocês vão pra Campinas. Aí, de lá, a gente vê se vocês continuam lá… Ou se… É… Vocês de lá, depois vocês vão vir pra São Paulo. Mas se for pra vir pra São Paulo, não vai vir pro mesmo local. Eu tenho com certeza que teve algum atraco, algum babado assim. Porque naquela época era muito comum esse tipo de coisa. Mas ela já tinha… Já estava pra cá. Vocês falaram que o telefone… Já, já, já. Aí, o que acontece? No meio do percurso da viagem, que são exatamente três dias de ônibus… Meu Deus! Sim, querida. A gente veio de lá até aqui cantando. 360 quilômetros. 360 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 360 quilômetros. Pois é. E sempre era 360 quilômetros, porque nunca chegava. Aí, o que acontece? Na verdade, são 3.400 quilômetros. Né? Ou é 4.600? Não sei. Põe aí embaixo. Gente, aquela Círia… Aí, o que acontece? A gente… No meio do caminho, ela falou… Eu tô em Campinas. Vocês podem vir pra cá, que eu já arrumei um canto pra gente ficar. Mas no meio do caminho, você já não tinha comprado a passagem para Campinas? Sim, sim. Então, ela… Não, mas até então, ela não estava em Campinas. Ela estava em São Paulo. Ela estava em São Paulo. Aí, o que acontece? Na minha cabeça, eu nem imaginava que Campinas era do lado de São Paulo. Que é uma hora… Dependendo do local onde você esteja, é uma hora de viagem. Eu faço em 40 minutos, mas tudo bem. É… Aí, no caso, ela falou, né? Eu já estou em Campinas. Aí, vocês vêm pra casa onde eu tô, que era na casa do Xisto. Que eu não tenho certeza. Não sei se sim ou se não. Então, eu não vou saudar. Um beijo pro Xisto. Você tá me vendo, Xisto. Um beijo pra você. Te adoro. De onde quer que você esteja. Entra em contato. Não, não. Eu não tenho medo, amiga. Amiga. Se a pessoa… Amiga. Por exemplo, a senhora vai. Amiga, não vou. E a senhora vem falar comigo e fala assim. Amiga, é assim, ó. Meu amor, se eu já fui, eu não venho falar com você. Me poupe. Eu já falo contigo. Obrigada, amiga. Pelo amor de Deus. Se viva, eu já falo. Obrigada, tu jura. Ai, mora. Então, aí o que acontece? Eu vim, a gente veio pra Campinas. Só que aí me deu um certo medinho. Porque eu pensei, gente, já tava tudo planejado. São Paulo. Eu nunca na vida tinha ouvido falar em Campinas, amiga. Eu não tinha ideia. E eu te falo do graças a Deus até hoje. De ter vindo pra Campinas. Porque, Fia, eu tenho pavô. A São Paulo, acredita? Eu acredito. É muito movimento, é muita coisa. Aqui é quase tão grande quanto, entre aspas, assim, em relação à modernidade, à estrutura e tudo mais, né? Não deixa devendo nada. Pelo contrário, acho que é muito melhor, é mais arborizado e tudo, entendeu? É uma cidade do interior, mas não é uma cidade do interior, entendeu? Tem um pouquinho de cada, né? Exato, é. Porque o problema de São Paulo, o que eu não gosto de São Paulo, é que é muito frenético. O povo é aquela coisa, assim, muito... Porque, como é uma cidade para trabalhar, as pessoas estão muito naquele ritmo, entendeu? Então, eu não gosto, amiga. Aqui, eu já acho que é movimentado demais. Eu queria uma roça, uma casinha de sapê, uns patos pra alimentar, uma coisa desse tipo, sabe? Aí, vim pra Campinas. A gente foi pra casa do Xisto. Eu já fiquei assim, né? Porque eu digo, nossa, bonito, né? A cidade... Se bem que a gente já veio pela pista, eu nem vi pra Campinas. Sabe ali o National Inn? Sei, sei. O The Hoyt Pão Plaza. Perto de Nova Europa. É louco, né? É, acho que assim... É, Nova Europa. É, não tem o The Hoyt. Tem. É, ele já fez ali, já virou, já veio pra cá. Pra lá, é um pouquinho menos arborizado. E pra cá, é o Nova Europa. O Nova Europa é atrás do shopping, não é? Não, atrás do shopping é outro. O Nova Europa é ali... Indo pro Matuto, miga. Aquele pedaço do Pissarrão. Não, o Bandeira. Jardim das Bandeiras. Sabe onde é que fica, né? Nossa, não. O Bandeira é pra lá. Não, assim que passa o The Hoyt Pão e Plaza, já é o Jardim das Bandeiras na frente, amiga. Não, o Ziel, amor. Ah, então não sei. Ah, é? Aquele bairro ali bonito, estruturado. Sabe aquele escuro? Tem as casinhas, que o pessoal faz umas casinhas mais... Não, se bem que pelas últimas vezes que eu passei de carro lá, tá bem diferente de quando eu cheguei, amiga. Ah, não, tá assim. Imagina, o Ziel tá maravilhoso. Eu adoro o Ziel. Tem um pontilhão. Mas naquela época, nos 90... Não, naquela época, eu acho que nem tinha tanta casa como é agora. Não. Eu acho que o bairro já tava começando, amiga. Porque faz o quê? Senta assim. Foi há 97 anos. Corta pra mim, jogando o diamante. Você foi morar na Bandeira? No Jardim das Bandeiras. E o Jardim do Bandeira era babado naquela época também, amor. Ah, não tem, não tem... Eu não conto as vezes que os bandidos vinham na porta. Era babado. Eu já fui na boca buscar um namorado meu lá. Eu lembro que uma vez, uma amiga minha, a Scarlett... É... Não. Ah, tá. Até eu não... Acho que não. Não sei, acho que não. É que todo mundo, a gente... Beijo, Scarlett. A gente tá fazendo um memorial aqui. Um memorial de Maria Moura. De tanta gente que já foi. Aí o que acontece? Eu lembro que uma vez a Scarlett, que ela vinha de carro, né? Ela parou lá na frente de casa. Eu não lembro se ela tava morando lá ou se ela só tava indo visitar. Eu não lembro. Não, eu acho que ela tava morando lá. Que tinha uma casa no fundo, sabe? Essas casas que são bem grandes. Aí tem uma... Como é que chama? No fundo, edícula. É uma edícula, exatamente. Gostou um chique falar edícula. É, eu também acho super fino. Um edícula, já imagina, ou com uma xícara de chá ou com uma tarça de champanhe. E uma piscina, assim, né? Aí ela tinha um edícula, se eu não me engano, ela tava morando nessa época. E uma vez, na hora que ela parou o carro, os bandidos vieram. Ela só fez assim, ó, com a bolsa. Vai pra dentro. Porque ela era babado, filha. Aí ela falava, não vai arrumar. Fui morar no Bandeira, que é um bairro super familiar e tradicional. Super, super, super. Fia, era babado. Eu já sempre fui aquela coisa assim. Você sabe como é que eu sou? Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim. Eu chamo atenção porque não tem como eu não chamar atenção, né, amiga? Mas nessa época eu não chamava atenção. Miga, você chamava assim. Não, amiga, eu era muito... Miga, cintura baixa. Não, não, bicha. Não confunda. Paula Velasquez, da profissional. Você usava o quê? Moletom? Fia, eu usava uma calça, uma camiseta. Eu era uma lésbica. Tá, e daí? Entendeu? E eu sempre fui assim. Então, mais que lá que era um bairro assim, eu ficava no pânico de sair lá. Quando tinha que ir no mercado, eu andava toda camuflada. Olha lá, amor. Perdão, perdão. Perdão, bairros. A louca. Aí o que acontece? O bairro lá era muito babado. Porque são dois bairros... Aliás, são três bairros babadeiros. O Bandeira, o Oziel e o São José. É. Via é muito bafo. São três chances de você perder. Você escolhe, por que lado? Por onde você quer perder? Não tem pra onde. Gente, mas mudou muito, viu? É, não, eu tô falando dessa época. É, são maravilhosos agora. Isso aí são o quê? Há 20, 23 anos atrás? 30 anos atrás. Não, é que você veio mais depois de mim. Há uns 20 e poucos anos atrás. Exatamente. 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 E aí